No primeiro jogo mostramos que queríamos fazer algo, isso nos custou muito, lutamos, trabalhamos e toda a partida foi boa, o que é importante. Sim, isso foi o que pediu o técnico e já mostramos no primeiro minuto que queríamos ganhar e conseguimos e agora temos que esperar o resultado. Para nosso prestígio foi fundamental ganhar. Creio que é algo muito importante, no primeiro jogo as coisas ainda não estavam bem, hoje saímos com uma atitude diferente e aí está o resultado.